Tudo na bag Lindo meu copo Gata rebola Cê me provoca Tudo na bag Tudo na bag Lindo meu copo Gata rebola Cê me provoca Tudo que eu faço é por mim e ti Baby, bem rebola, bem gostosinho Entra nesse clima e sente a vibe aqui Cola no meu show, curte o som do Ali Tudo que eu faço é por mim e ti Baby, bem rebola, bem gostosinho Entra nesse clima e sente a vibe aqui Cola no meu show, curte o som do Ali Yeah, 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 yeah Cola no meu show, curte o som do Ali Yeah, 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 yeah Entra nesse clima e sente a vibe aqui Yeah, 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 yeah Cola no meu show, curte o som do Ali Yeah, 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 yeah Entra nesse clima e sente a vibe aqui Toma um drink, fica à vontade Tira essa roupa, transa até mais tarde Quebrando a cama, cê diz que me ama Sou vagabundo e você minha dama Deixa de drama, bebe comigo Todas as noites, nós tá envolvido Eu sou querido pelos seus pais Diz que é santinha, mas mente por trás Yeah Diz que é santinha, mas mente pros pais Amor de bandido, fruto proibido O que faz isso e quando te olho me sinto Boca no pescoço, não sei o que sinto Me pega por cima, tira a vergonzinha Me mostra quem manda, bebe eu não sou santa Dá tapa na bunda e me chama de sua Me pede que eu faço, me leva pro quarto Hoje eu sou sua, bebe, fica, eu já tô nua Hoje eu quero rebolar pra você Não pensar em nada, é só desfazer Vou te amar como ninguém amou Te devorar como ninguém devorou Vou te beijar como ninguém beijou Baby vem, cê sabe como que eu gosto Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Cola no meu show, curte o som do ali Yeah, yeah, yeah Entra nesse clima, sente a vibe aqui Yeah, yeah, yeah Cola no meu show, curte o som do ali Yeah, yeah, yeah Entra nesse clima, sente a vibe aqui Yeah, yeah, yeah Cola no meu show, curte o som do ali Yeah, yeah, yeah Fue, né? Let's see what I'm reading about here No, 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 no I'm reading about this Yeah, I'm reading about this Yeah, yeah, yeah Wow, yeah, yeah We are reading about this 's the block there We are reading about it We are reading about it Obrigado.